A Safroa Reguilida, ela foi pras ruas pra saber se as pessoas já foram vítimas de perfis falsos. Cuidado, balança Safroa! É menino, a falsidade tá aí e cai quem quer. Na internet então, só Jesus pra ter misericórdia. Hoje eu tô aqui no centro pra poder falar com essa galera sobre perfis falsos. Você, já sofreu ataque na internet por alguém que nem existe? Eu vou encontrar ela ainda na rua. Ai que delícia, menina, eu não sou falsa não, viu, meu? Meu perfil é verificado. Mentira, cadê esse modelo? Caracosa, Dudu Novaes. Ui, você viu aí, né, Dudu? Menino, deixa eu falar um negócio pra você, menina. Olha, hoje eu tô falando sobre perfis falsos na rede social. Você tem rede social? Tenho não, por causa disso, desse motivo. Eu crio, eu acho. Eu crio, menina! Você já fez perfil falsos pra atacar os outros? Não, pra atacar não, só pra dar uma stalkeada, assim. Ah, é daquele tipo que quer ver o crush e aí acaba dando aquela criação pra poder dar especulada. É isso aí. Isso, você não tem vergonha na cara não, menina? Ué, tem que criar, né, um perfilzinho quem nunca. Falei com a coleguinha, agora eu sei. Você tem uma cara de que cria perfil falso na internet, menino? Tô errada? Tá errada. Tá errada. Se é uma pessoa correta. Se é uma pessoa correta. Correta, não faça. Você nunca entrou ali num perfil falso pra poder vigiar ali a vida de uma crushzinha, pra poder especular. Não, se for pra espiar, faça com o perfil meu mesmo. Olha, eu gosto de gente assim, menina, retado, que é desse modelo. E o que é que você acha dessas pessoas que atacam os outros na internet? É uma coisa bem feia, né, aliás, porque só quer fazer isso, né, gente? A pessoa tem muita coragem de ir na rede social, ir lá e falar o que quer, mas olhar no olho da pessoa e falar a verdade, ela nunca tem coragem, porque ela acaba, ela acaba não, é uma pessoa covarde, é uma pessoa que se esconde atrás das redes sociais pra atacar os outros, ele não tem coragem de olhar no olho da pessoa e falar, olha, você é isso ou você é aquilo, eu acho isso ou aquilo, pra resolver o problema. Aí vai só virando uma bola de neve. É, menina, porque tem essa história também, você é muito gigantona, você é muito leãozão, é atraso do computador, na frente é que é difícil. Na frente é que é difícil, e acha que a internet é uma terra sem lei, e hoje já não é mais assim, né, safrou? Porque hoje as leis estão aí, e as pessoas, a polícia vai atrás e descobre mesmo de onde saiu aquela mensagem, de onde partiu, de onde veio, e a pessoa acaba sendo presa, e tem que ser presa mesmo. E a criação de contas falsas é uma prática que viola os termos de uso de uma rede social. E é melhor ficar ligado, porque não só perfis falsos, mas você que tem a mania de comprar seguidor, pode acabar perdendo a sua conta. Hoje eu tô falando de rede social, perfil falso, ou seja, já fez algum perfil falso pra cutucar a vida de alguém? Não, 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 não. E o que você acha desse povo que anda fazendo perfil falso pra atacar a gente na rede social? Horrível, isso é péssimo, porque na realidade isso é falta de caráter. Ian Cliver é artista, trabalha com internet há quatro anos, e diz que sofre com perfis falsos todos os dias. Antes eu sofria bastante, eu ficava assim, ai meu Deus, será? Quando alguém comentava alguma coisa assim no meu perfil, mas agora não, tá tudo certo. Mas assim, eu aconselho que essas pessoas que sofrem também, porque com certeza outras pessoas sofrem com esses ataques, que não se importem, isso não diz nada sobre você, ou sobre o seu trabalho, ou sobre o que você está fazendo. E são apenas pessoas sem o que fazer. O importante é não desistir. O importante é não desistir, gente, continua. Igual o pessoal fala, é sinônimo de sucesso também, então vamos seguir, gente, não desanimem por causa dos haters, por causa dos perfis falsos na internet, pelo amor de Deus. Pergunta que fica no ar é, por que essas pessoas criam perfis pra atacar os outros, dizem sempre não gostar do conteúdo das pessoas, mas estão ali assistindo só com prazer de criticar? É uma coisa doentia, que só a psicanálise e a psiquiatria explica melhor. Acho que o ser humano é muito bonito de forma geral, mas tem coisas absurdas. Essas coisas absurdas têm que ser tratadas, a ciência está aí. Tem a psicanálise, tem a psiquiatria, tem que se resolver. E tem a arte, que é o bálsamo do viver, que pode estruturar melhor pra essas pessoas. A arte equilibra melhor essas confusões. Uisco, água de coco, pra mim tanto faz. Olha o coco! Olha, do Novaes, tem que procurar mesmo alguma coisa pra fazer do que ficar atacando os outros na rede social, viu, menino? Você, do Novaes, já sofreu com essa história de perfil falso, menino? Porque eu tô calejada. Vou beber uma aguinha de coco. Tchau, mais, querido! A minha água de coco mesmo, você não trouxe não nessa flor. Eu tô aqui morrendo de sede aqui, porque essa água aqui tá fria, mas eu sei que a água de coco tava mais geladinha. Viu, cara de pau, riguelita demais. Ó, você que tá aí acompanhando aí, claro, eu nunca sofri com esses perfis falsos, porque eu não sou muito assim de rede social, não. Mas, minha filha, ó, você que tá acompanhando a gente aí, tem que ter cuidado, viu? Internet não é terra de ninguém, não, tá? Tem lei agora, meu filho. Tem a lei carolindícama e outras leis aí que prevêem de seis meses a três anos de cadeia. Então, fique esperto. Basta onde você tá livre, soltinho, igual o arroz parbolizado na internet. Não tá, não, tá?